E ele é Deus, e eu sou louca, mas ninguém desconfia Ai, pela mãe do guarda, Júlia, desamara esse bode Nem parece a Júlia Grimm que eu conheci Ih, colega, me deixa aqui com o meu bode, vai a única coisa que me restou Ah, que que é isso, Júlia? Sai dessa, vamos lá, menina, levante essa estral Olha, desse jeito eu vou acabar ficando culpado Ah, eu acho uma bobagem se não ir na reinauguração da disco É, vai ser uma oferta, Júlia, vamos? Não, tô assim, não, colega Ah, que bacinha Tchau, boa festa pra vocês e virta Ah, Júlia, vai, colega, vamos O Guido é o pai mais coruja que eu conheço, Tina Ele é muito coruja Mas ele tem razão, você precisa ver o meu irmãozinho, ele é muito lindo Minha mãe tá tão feliz Você vai na disco hoje à noite? Claro Eu passo aqui pra te pegar Chega, Aleph A gente precisa conversar Ah, mas o que que houve? Esse é o problema Não houve Não aconteceu nada pra você, mas eu me envolvi, entende? Não dá pra ser assim Oi mãe, sou eu, Cacau Só queria te dizer que tá tudo bem Esse tempo aqui na praia tem sido muito legal pra curar todas as minhas mágoas Acho que já tá na hora de eu voltar Qualquer hora dessas, chego aí Um beijão grandão pra você e pro papai Ah, Cacauzinha, você puxou sua mãe, né? Você recupera rápido Ou melhor Finge que se recupera, né? Eu acho estranho isso, Tino Pra mim a gente tava numa boa De repente você vem com essa história A gente não tá numa boa, Aleph Como não? Eu tô noutra É isso Me apaixonei por outro cara Ah, você Você se apaixonou por um outro cara E eu não admito que você lê meus pensamentos Ué, eu O que que aconteceu pra você se apaixonar tão de repente assim? Pois é, foi de repente Foi mais forte do que eu Talvez eu até já sentisse isso antes Mas eu não sabia, não percebia E eu posso saber quem é esse cara? O JC Eu tô perdidamente apaixonada pelo JC Globo Repórter Hoje, depois de Fera Ferida Eu descobri que eu sempre gostei do JC Mas não sabia É Às vezes uma coisa tá tão assim na tua cara É que você não percebe, né? E JC é um cara legal A gente se dá super bem E ele também sempre foi apaixonado por mim Sempre Sempre Para todo sempre Mas o Borrão sempre atravessou nosso caminho Pois é E aí depois do Borrão veio você As coisas foram acontecendo Eu não tive tempo de pensar, né? E agora eu preciso ser sincera contigo Eu gosto do JC e ele de mim Não, não Eu adoro Adoro E sei lá Eu quero ser feliz com ele, né? Sei lá, casar, essas coisas Casar? Já, Tina? E você? Você fica livre pra Cacau Cacau, Tina Cacau tá com o Juca Tava O Juca já restora, ele foi embora Eu nunca tive coragem De te contar isso Nem ela É isso, Ale É melhor terminar numa boa, né? Pra todo mundo ser feliz Vai, vai embora Eu não quero que você fique com raiva de mim Já é duro dizer isso tudo Nunca vou ficar com raiva de você, Tina Amigos, então? Amigos Oh, moço Ô, 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 ô Peraí, peraí, Gracinha Peraí Pode parar Abraça aqui Que isso Adoro você Adoro você Você sempre foi um cara assim Super legal Mas todo mundo um dia na vida roda E você Rodou Fazer isso aqui, né? Tchau, Tina Tchau É por aqui Meu dia beltinho Tinha, Tinha, o que sabemos antes? A gente perdeu o mapa e como é isso? Eu vou dar certo, se toca, meu filho, se toca. Eu nunca fui apaixonada com você, eu vim ter essa história. Eu falei, gatinha, posso fazer muito feliz, muito feliz. Eu nunca vim sem te namorar, eu não tô conversando, eu não vou conversar. Tinha, pelo amor de Deus. Ah, era muito demais pra ser verdade, droga.